E aí da LG, tá sensacional. Aproveita pra dar uma conferida nos primeiros links da descrição. É os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar no Brasil. Uma coisa bacana dela é que ela é 50 polegadas 4K, galera. Exatamente, de 50 a 4K. Hoje em dia, na minha visão, não compensa mais você comprar uma Smart TV que não seja 4K. Eu acho que o custo-benefício das Smart TVs 4K hoje estão bem legais, né? Principalmente pra quem gosta de assistir eventos esportivos. Se você tiver videogame também, tiver um Xbox, um Playstation 5, cara, é sensacional você consumir um conteúdo em 4K. As Smart TVs com inteligência artificial tem comando de voz também, isso é uma coisa muito boa. A LG tem evoluído muito em relação a esse fator. Esse modelo tem Wi-Fi, você pode cabiar a internet também atrás se você quiser, sem problema nenhum. Ela tem as entradas HDMI pra você poder estar ligando a sua TV a cabo, seu videogame, coisa do tipo. Ela também tem HDR, a HDR vai conseguir trazer mais definição entre os pontos mais claros e os pontos mais escuros da sua imagem. Ela faz parte dessa linha I-FanQ, né? Que é a linha inteligente, com inteligência artificial. Então funciona tanto o Google como o Alexa também, se você utiliza esses meios. Se desativou a sua Alexa aí, me desculpa. Mas ela funciona com as duas, né? Que é onde você dá comando de voz. Funciona com Bluetooth também, então acaba sendo muito, muito show de bola. E é uma Smart TV 4K. Quem gosta de assistir filme, Netflix, novela, hoje em dia a galera utiliza muito a Smart TV como uma forma de aprender também, né? Vendo palestras, eventos. Cara, é incrível o 4K hoje. Na minha opinião é o mínimo. Se você vai investir numa Smart TV nova, na minha visão é o que mais vale a pena. E um ponto diferente também, que esse modelo ele tá em promoção. E é uma Smart TV que vem com a linha de você dar comando de voz, né? Não são todos os modelos que você consegue isso. Por isso que eu tô trazendo esse modelo no canal. Porque é uma das Smart TVs que tem feito mais sucesso e eu acho ela sensacional, galera. Super bonita, você pode deixar ela tanto no suporte de mesa como também fixar na parede. Tranquilamente assim, é sensacional, tá bom? Os links de referência estão todos aí na descrição. Acessa, dá uma conferida. Aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho e compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Valeu! Tchau!